Às e duas horas da tarde, a vítima acaba de estacionar o carro. Repare, o homem abre a porta do veículo e do outro lado da rua, o bandido se aproxima aos poucos. O motorista ajuda o filho que está com o cachorrinho a descer. Assim que as vítimas vão para a calçada, o bandido aborda o motorista. A câmera não mostra, mas o criminoso está armado e exige a chave da Mercedes. E depois foge em alta velocidade. A vítima fica assustada, gesticula, liga para a polícia. Segundo uma testemunha, o ladrão mostrou a arma para a vítima e disse que só queria o carro e que não faria nada com o motorista e o filho dele. Antes de sair com a Mercedes, o ladrão perguntou se o trabalhador tinha seguro do veículo. O roubo aconteceu na Avenida Iraí, no bairro Moema, zona sul de São Paulo.